E bora, bora galera, vamos aí com mais um vídeo, mais súmula para comentar e temos aí mais uma súmula do STF. E agora nós vamos tratar a súmula 387 do STF, é uma súmula que cuida dos títulos de crédito, toda a parte geral dos títulos de crédito e nos oferece uma solução bem importante, uma solução que pode nos ajudar em muitos e muitos fatores, tá? Bom, acompanha todos os vídeos aí da série, um por dia, hoje a súmula 387 e se gostar, ao final, dá aquela curtida, não vou me estender com isso, eu vou direto ao ponto e nessa situação eu vou colocar para você a súmula 387 na telinha, então vai aqui para você aí, a cambial, quando nós falamos cambial, cambial quer dizer o título, tá? A letra de câmbio, nota promissória, cheque duplicata, as doutrinas antigas usavam muito essa expressão, tá? A cambial, emitida ou aceita com omissões? Como assim? A cambial, título de crédito, ele é estudado em vista de três conceitos, que é a cartularidade, então todo título enseja um documento, mais do que isso, é necessário que esse título seja preenchido, e aí se dá literalidade ali ao valor mencionado, a obrigação que deve constar, dia, mês, vencimento, tudo, tá? Então a literalidade e o título é autônomo, ele se vale aí, né? Ele vale por si só a partir de então. Bom, os princípios dos títulos de crédito também são estudados aqui por nós e vai aparecer para você em algum lugar aqui no card, aí você, caso não entenda bem o conceito de títulos de crédito, separa o vídeo aqui, dá uma olhadinha no card, assiste lá o conceito de títulos de crédito, um vídeo rápido, pocket, curto, como eu sempre faço, aí depois você volta para cá sobre a súmula 387. Tá, mas aqui já fica claro que um título é um documento e ele tem que ser preenchido. Tem lá que preencher o valor, numeral, extenso, data de emissão, dia do vencimento, colocar assinatura, tudo isso. Você já deve ter visto títulos de crédito, como um cheque, por exemplo, que circulam com determinadas informações sem preencher. Isso é possível? Sim, é possível circular. Mas antes que aconteça cobrança por meio judicial, ou mesmo o protesto em vista daquele título não ter sido pago, é necessário que todas as informações sejam preenchidas pelo chamado credor de boa-fé. Veja aí a matéria da súmula 387. A cambial, emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Verdade que nós tivemos até lei tentando impedir que os títulos circulem aí sem o nome do beneficiário ou coisa do tipo, né? A lei 8.021 de 90, assim, aquela lei da época do Collor, né? Do plano Collor, plano Bresser. Mas não adianta. As pessoas podem circular esse título e elas circulam. Simples. Não há como operar sanção sobre isso. E nós não podemos presumir má-fé de ninguém. Isso vai significar, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito simples, que a súmula 387 do STF nos indica a possibilidade do próprio credor preencher antes da cobrança. É claro que, se o credor não preencher e ainda assim proceder a cobrança por meio de uma ação de execução, bom, essa ação vai ter problemas de procedibilidade e não vai conseguir prosseguir adequadamente. O protesto, não tanto quanto, já tem que colocar lá todas as informações direitinho para poder proceder lá o protesto, tá bom? Ótimo, a súmula 387, ela é até bastante simplória, não exerja muita complexidade no momento de explicar. Isso vale aqui para todos os títulos, tá? Letra de câmbio, nota promissória, cheque duplicada, clica na sinetinha, ative as notificações e ajude o canal, porque realmente é o único modo de ver esse canal crescendo e gerando bastante valor para você. Espero que você esteja gostando bastante, porque tem sido um trabalho de muito carinho e muito empenho, tá bom? Valeu!